Fala, gamer! Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Nivaldo Arruda e hoje não vamos falar de xCloud, não, 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 não. Hoje vamos falar do Google Play Pass. Eu já dei a notícia em alguns vídeos anteriores, já mostrei como é que faz ser, como vai funcionar e hoje eu vou assinar pra vocês, vou mostrar como funciona, vou mostrar o catálogo, vou mostrar o processo da assinatura pra você ficar por dentro de tudo, tá bom? Então se inscreve agora no canal, já deixa o like, você vai gostar, tá? Marca no sininho e vamos nessa! Então esse vídeo vai ser bem direto, tá? Não vou ficar enrolando não. Primeiro passo, abrir o Play Store. Então eu sei que é meio óbvio, mas todo mundo tem que saber. Segundo passo, aqui no menu, lá em cima, vai ter uma nova opção, que é o Play Pass. Quando você entra nela, já traz uma página toda personalizada explicando o serviço. Então alguns pontos. Um mês de grátis, depois é R$ 9,90 por mês, e se você quiser economizar, você paga o plano anual e ganha 24% de desconto. Isso é bem importante. Lembrando que todos os jogos são sem anúncio, sem compras no aplicativo e todo mês vai ter novidade, tá? Isso é bem importante. Aqui, a gente já tem acesso ao catálogo. Então ó, Game Dev Tycoon é um jogo bem legal, onde você, como todos dessa série do Tycoon, você controla algo e tem que fazer aquele algo prosperar. Esse daqui você controla desenvolvedores de jogos, consegue chegar até a grande indústria de jogo, e é bem bonitinho. Tem também bastante jogos pra criança aí, pra quem é pai ou tem irmão mais novo. E olha os valores desses jogos, tá? Comprar esse tipo de coisa individualmente sai muito caro. Pelo PES é muita vantagem. Kingdom Rush, pra quem gosta de Tower Defense, putz, esse jogo aqui é muito bom. É muito bom mesmo. Recomendo ele. Tem alguns aqui que eu não conheço. First Strike, Silver Screen. Esse da montanha me chamou muita atenção por causa dos gráficos. Olha só esse daqui. Fala sério, né? Olha esse daqui. Nem parece que é pra mobile. É muito bonito. O que mais que a gente tem aqui? Outro Kingdom Rush. Minimetro. Bem famoso esse jogo. Todo mundo gosta. Vale muito a pena. Vamos ver. Vai aparecer algumas notificações aí. Eu vou arrumando, tá, pessoal? O que mais a gente tem de divertir? Do categoria arcade. Vamos ver o arcade. Sonic, Peace Death. Tem bastante coisinha, né? Vamos ver aqui se ele tem... Ah, olha o preço. Olha o preço desse jogo aqui, galera. R$ 80,00. Pô, sendo bem sincero. Eu posso estar falando merda, mas... Eu não conheço ainda, né? Mas olha o tipo do jogo. Não parece que é um jogo legal. E a nota dele é só 4. Geralmente, um jogo massa, assim... Tem uma nota 4,5... 4,7, sabe? Posso estar falando besteira. Mas... Parece que esse jogo é muito caro pelo valor dele, tá? Esse aqui... Eu estou louco pra jogar. Stardew Valley. Esse jogo é lindo, é lindo. É muito bem feito. Todo mundo fala muito bem. E olha a nota. 4,7. Olha o preço. R$ 25,00, né? É o tipo de jogo que vale a pena ter o PES. E lógico. Todo mundo aqui deve conhecer... Terraria também. Custa vintão, galera. É o preço de dois meses de PES. Você ganha um jogo aí. Então, assim... Vale a pena o PES, sabe? Ah, eu esqueci de mostrar. Aqui ele só fala... Aqui eu vou sair. Se eu clicar nesse Saiba Mais, eu saio, né? Então, eu não vou clicar. Eu esqueci de mostrar que ele tem aplicativos também. Se eu não me engano, fica mais aqui pra baixo. Tipo, olha só. Aplicativos de música, tal. Perfect Piano, Alkband. O Org 2021, né? E tem também edição de vídeo. Esse daqui, se alguém viu o vídeo que eu fiz de Stop Motion, do Minecraft, eu usei ele. E eu tenho pago, tá? É bem bom esse aplicativo. O Viva Vídeo é legal. Tambinei o Maker pra quem usa aí pro YouTube. Então, assim, tem aplicativos que são bem legais também, tá? Ó, leitores de livro. Gerenciamento financeiro. Tudo que, às vezes, é frio, às vezes é pago, mas está aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais algum jogo interessante que chama atenção. Se ele aparece alguma coisa diferente. Você acha que não, né? Editor de fotos também. Stop Motion de novo. Ah, gravador de som. Isso é bem importante. De novo, né? Pra quem mexe. Ah, Evoland. Olha só, esse joguinho é bacana. Esse joguinho é bem legal. À medida que você vai passando de fase e tal, ele vai mudando gráfico, mudando jogabilidade. É bem original esse jogo. Tem xadrez. Ah, editores também. Tem bastante coisa pra produtividade. Então, assim, não é só jogo, tá? É um pacote completo pra você ter um Android bem operacional aí, por apenas R$ 9,90 no mês. Então, vamos assinar? Chegando aqui o momento. Tá aí. A partir de hoje, então, o dia que eu estou gravando. E vai até 11 de janeiro de 2021. Somente lá vai começar a cobrar R$ 9,90 por mês. Vamos lá. Tem bastante coisa pra ler. Vou receber um lembrete. Sete dias antes do período de teste. Eles vão me avisar pra saber se eu quero continuar ou não. E agora sim. Processando. Assinatura confirmada, galera. Agora é só alegria. Foi dada a largada. Então, agora tudo que estava disponível pra mim. Percebeu que apareceu um ícone a mais? Tudo que tiver esse ícone está disponível no meu Game Pass. Olha só. Jogos. Apareceu aqui embaixo também uma opção a mais no menu. Play Pass. Ao clicar aqui, ele já mostra. E sabe o que é o mais legal? A minha esposa e minha filha vão poder usar esses apps também. Porque é tudo pra família. Olha só o jogo maldito de R$ 80. Vou baixar ele depois. Então, assim. Tudo liberado. Só clicar em instalar. Tudo que era pago já está disponível. Para que eu instale. Sem precisar pagar. Olha lá. De novo. Muito bom, né? Espero que vocês gostem. Vai ter mais vídeo. Eu vou testar algum desses jogos aqui pra vocês. E é isso aí, galera. Obrigado pra quem assistiu até agora. Continuem ligado no canal que vai ter muita novidade sempre. Valeu. Até a próxima.